Eu vou quem for de expor, viver é, e se bater de frente com nós Eu vou quem for de expor, viver é, e se bater de frente com nós Eu vou quem for de expor, viver é, e se bater de frente com nós Eu vou quem for de expor, viver é, e se bater de frente com nós Eu vou quem for de expor, viver é, e se bater de frente com nós Eu vou quem for de expor, viver é, e se bater de frente com nós Eu vou quem for de expor Eu vou quem for de expor, viver é, e se bater de frente com nós Eu vou quem for de expor, viver é, e se bater de frente com nós